Olá, eu sou Luana Pereira, sou egressa do curso de enfermagem da Faculdade FIED. Dei início ao meu curso em 2017 e concluí ele em 2022. Como toda graduação, teve seus desafios e um deles foi vivenciar a pandemia. Porém, com toda a ajuda da faculdade, dos professores, coordenadores, conseguimos concluir nosso curso sem nenhum prejuízo. Nós tivemos os estágios, tivemos o internato, todo com total segurança. Vivenciar esse momento da pandemia durante a nossa graduação foi bastante desafiador. Mas, com a ajuda da faculdade, de todos que fazem, que compõem a Faculdade FIED, tornou-se mais fácil. Todos os campos tivemos EPIs, tivemos a proteção, tivemos todo aquele cuidado à nossa cerca, tanto da nossa saúde, como aos pacientes que tomávamos de conta durante o período do internato. Durante todo o período da faculdade, sempre fomos bem orientados, tanto na questão de monitoria, questão de projetos. Então, para mim, hoje, é com muita satisfação que estou hoje na Faculdade FIED, como egressa, a egressa de sucesso. Eu me chamo Lorena Moita, sou egressa de sucesso, do curso de Enfermagem da Faculdade FIED. Me formei no ano de 2021. Após a minha formação, cursei também a especialização em Obstetrícia e Neonatologia. Todas essas graduações abriram as portas e hoje atuo na área de Enfermagem. Estou como chefe de gabinete da Secretaria de Saúde do município de Tianguá e também como enfermeira obstetra em um hospital da Serra. Hoje posso dizer que me sinto muito feliz em ter escolhido esta profissão, pois consigo desempenhá-la e fazer aquilo que eu tanto sonhava, cuidar do próximo. Hoje sou uma egressa de sucesso, graças a esses profissionais e a Faculdade FIED.